Para desenvolver a educação ambiental na prática, a Escola Municipal de Educação Ambiental Parque Tangará, que fica no Parque Escola, é um laboratório pedagógico a céu aberto. Para enriquecer o trabalho realizado nas unidades escolares, são oferecidos roteiros pedagógicos de estudo do meio. Em 50 mil metros quadrados, você encontra cactário, horta orgânica, horto medicinal, meliponário, bicho-pau, espaço compostagem, sala das memórias, espaço do brincar, dentre outros espaços que oferecem recursos pedagógicos para estimular e despertar a curiosidade sobre a temática ambiental, biologia, consumo consciente e a reciclagem, bem como os cuidados com o meio ambiente. A EMEA Parque Tangará atua em rede, potencializando iniciativas já existentes nas escolas e favorecendo a popularização de conhecimentos e experiências de educação socioambiental na cidade de Santo André. Além dos espaços pedagógicos, a EMEA disponibiliza um portal de aprendizagem com videoaulas e materiais para professores, além de produzir uma revista de educação ambiental com diversos conteúdos para o desenvolvimento de aulas. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.